O que é o Bruno? 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 Olha, tá valendo hein? Salve galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Bruno mais uma vez com o Gameplay Raybon 6 Online Seguinte galera, vou falar sobre a configuração da máquina que eu estou jogando aqui, estou com o Ryzen 7 1700 a placa mãe é a B350 Gaming 3 32 GB de memória e a placa de vídeo é uma 1660 de 6 GB então vamos lá, vamos playar vamos parar de falar e jogar O game aí tá galera, bem cogitado um jogo muito bom para multiplayer, você que curte aí tá bom? Então vamos dar o nosso tempinho aí ó, tempo estimado de pelo menos 32 segundos para abrir os servidores e a gente entrar no modo online Raybon 6 aqui e na sua casa valeu? Vamos lá! vamos dar um tempinho aqui galera tá agitada em casa estou aqui com um megafone aqui muito louco Razer valeu! 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 Tchau. A bomba foi localizada, prosseguir com desativação. Eita peste! Pega ele estupi! É a bomba! Mandando bomba de câncer. Preparando bomba de câncer. Não estou perto. Bomba de câncer preparada! Chama! 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 Cê é louco tio! Tomei! To cuidado aqui, é bem no pixel ai ó Tomei, tomei, tomei AI AI tomei ai que burro da zero pra ele tomei ó tomei cê é louco tio só ouvi um eita rapaz eita rapaz eita rapaz pocopade resta um inimigo hein ah velho caraca vamos se ligar hein matar a pessoa do mal oh my god bora 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 mas tomei tiro de 12 bora 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 tomei 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 a explosão da Bexiga em bora etc bora tomei 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 Eita, nós E é isso aí galera, canal Game em Casa apresentando Rainbow Six aqui na sua casa Perdemos a partida aí, mas era só pra você conhecer um pouquinho do game Saber que o game é muito louco, compensa, vale a pena Beleza, então se você ainda não jogou, joga aí, Rainbow Six, canal, Game em Casa, aqui na sua casa, valeu, fui!